O nosso assunto de hoje é um pouco pertinente. Sair da roça, sair do axé, sair da casa de canamblé, como que eu faço, o que eu devo fazer, qual o meu procedimento, estou errado, estou certo, fiz alguma besteira. Então essa é a nossa conversa de hoje. Eu sou o Marcos Marabô e esse aqui é o nosso canal. Oi família, tudo bem? Então, o tema de hoje é muito complicado, tanto para o filho de santo, como para o Papa Lorixá e a Lorixá, não é verdade? Porque aí requer muitos assim, muita mágoa, muito rancor, dos dois lados também, não existe só um lado da moeda, então assim, os dois acertam, filho e pai acerta, filho e pai erra. E aí sempre fica aquela coisa, aquela lacuna aberta em relação a quando você sai do axé. É óbvio que quando a gente se inicia numa casa, numa roça, isso é para sempre. Isso é para sempre. Ah, me iniciei hoje aqui nessa roça e vou morrer aqui nessa roça. Mas só que esse caminho é cheio de alegrias, é árduo, com altos e baixos, tanto para o filho como para o sacerdote ou a sacerdotisa. Então, tem vários parênteses aí que a gente vai abrindo aí no meio do caminho da nossa conversa para ver que eu, no meu ver, não tenho certo e não tenho errado. Tá bom? Mais uma vez, como eu sempre falo, é só a minha opinião sobre esse assunto. Por quê? Você se iniciou, aí você está lendo sua carta de canomblé, está indo, está indo, está indo, está indo, e de repente você começa a sentir um vazio, você não se encaixa nem aqui, não se encaixa nem ali, as pessoas não te agradam, seus irmãos não te agradam, você também não se agrada aos seus irmãos, você quer uma atenção ao seu sacerdote ou sacerdotisa, que ele no momento não pode dar porque são muitos filhos, aí você se magoa, aí você chega ao ponto de sair do axé. Então, se isso chegar para você algum dia, se você for sair algum dia do axé, que você saia digno, saia com respeito, saia com as portas abertas para aquele axé que você se iniciou sempre lhe respeitar. Como é isso, Marcos? É simples. Não fale mal do seu axé jamais, não fale mal do seu sacerdote ou sacerdotisa, não fale mal da comida que lhe serviu, não fale mal do chão que lhe acolheu, e não fale mal da sua casa onde o seu santo nasceu. Acabou? Acabou. Não dá mais? Não dá mais. Então, você tem que seguir o seu caminho. Há um ditado que fala, filhos foram feitos para o mundo. Lógico que todo pai de santo e mãe de santo quer seu filho ali eternamente até que a morte nos separe. Mas, geralmente, não é assim. Os filhos crescem, saem debaixo das asas dos nossos pais, das mães, e seguem o mundo. Então, se você for seguir esse mundo, se você for seguir uma outra casa de canoblé, já chega na outra casa de canoblé, não falando mal da casa anterior. Porque se você fala mal da casa anterior, você vai falar dessa que você vai se alojar. Então, não faça isso. Feche um círculo lá e abre o outro carro. O que foi bom lá na sua iniciação, que fique lá. As coisas boas, que fique lá. As coisas que você acha que foi ruim para você na casa anterior, que fique lá. Não fale mal. Não denegrine a imagem da sua casa de nascença. Não fale mal do seu sacerdote ou sacerdotisa. Guarde para você. Que você vai ser muito feliz na casa que você vai entrar. Isso é de bom tom. Não falar mal. A gente aprende com a vida. A gente aprende com a idade. Tanto a idade de iniciado, como a idade de vida. Outro conselho que eu dou é para o pai de santo e a mãe de santo. Não fazer o mesmo. Eu também sou sacerdote. Eu também tenho uma casa. Eu também tenho filhos de santo. E eu também tenho essa consciência que meus filhos nascem comigo. Pode sim morrer comigo. Como pode ir para outro axé, para outra casa. Como na minha casa alguns já saíram. E muito bem, obrigado. Estão muito bem em outras casas. Tomaram obrigações em outras casas. Eu aproveito aqui para os que saíram da minha casa. Que saíram da casa da colina. Que tomaram obrigação em outros axé. Muito parabéns. Que sejam felizes. Que tenham sorte. Que tenham prosperidade. Que você que foi para outra casa. Que agregou mais. Ajude esse novo axé. Ajude o seu santo. Ajude a casa. É isso que a gente tem que desejar para os nossos filhos. Tanto que estão dentro do axé. Como fora do axé. E não ficar com mágoas. E não ficar denegrindo aquela pessoa que saiu. Porque assim. Se ela saiu. Ela teve um motivo. E você também sacerdote. Sacerdotisa. Também tem um motivo de mágoa. Mas guarde para você. Não adianta esse filho. Essa filha sair hoje do axé. E você meter o pau nela. Porque ela te serviu alguma vez. Nem que foi um ano na sua casa. Nem que foi dois anos. Ou dez anos na sua casa. E nesses dez anos. Nesse um ano. Esse filho. Essa filha. Lhe serviu muito. Muito. Nos seus altos e baixos de uma caixa de candomblé. Ele serviu. Porque agora. Só porque ele saiu. Ele não presta. No mesmo conselho que eu dou para o filho de santo. Nunca falar mal do seu pai de santo. Porque o pai de santo. Prestou sim na sua vida. O filho também. Para o pai de santo. Também prestou. Então sacerdote. Sacerdotisa. E aí o equilíbrio. Não fale mal do seu filho que saiu. Porque ele foi bom para a sua casa. Possa ser que nos últimos meses. Dessa saída. Ele fez alguma coisa de errado. Ele lhe magoou profundamente. Mas o que conta. São anos anteriores. De luta. Junto com você. Que ele ajudou a crescer. Seu axé. Ajudou a crescer a sua vida espiritual. E você ajudou. Crescer a vida espiritual dele. Tanto é. Que ele está indo para uma outra casa. Então é legal. Nunca estar. Denegrindo. O filho nunca deve denegrir o pai. E o pai. Ou a mãe. Também não deve denegrir o filho. Voltando a nossa conversa. O filho é para o mundo. Que bom. Que você iniciou esse filho. E esse filho. Deu frutos com você. E agora está indo para outra casa. Criar uma outra raiz. E dar frutos também. Então você deve ficar orgulhoso disso. Porque você foi o caminho. Você foi a percussão. E nós sabemos que um filho. Jamais vai esquecer. Aonde ele nasceu. Se ele é aceito em outro axé. Se ele é aceito em outra casa. Com o mesmo orixá. É porque a sua mão lá atrás. Foi muito boa. Então você deve ser orgulhado disso. E o filho deve se reconhecer disso também. Tá bom. Então espero que vocês tenham entendido. A nossa conversa. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de ativar o sininho. E se inscreva aqui nesse canal. Tá bom. Você que já é inscrito. Muito obrigado. Por assistir mais um vídeo meu. Faça seus comentários. Que é legal a gente comentar sobre tudo o que eu falo. E até o próximo canal. E aí Tchau. Tchau, tchau.